Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal e como vocês viram aí, hoje eu vim aqui mostrar e ensinar pra vocês os melhores truques de maquiagem que eu já aprendi aqui nessa internet e que realmente eu uso de fato, tá? Alguns eu uso há anos, vocês vão reparar aqui em vídeos e tutoriais e tudo mais, e outros são novidades, mas que realmente eu testei e amei, já tô aderindo aqui pra minha vida. Então é aquele compilado. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim, se você é novo aqui no canal já se inscreve e, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber e é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18 horas e, claro, me segue lá no Instagram, que é o lugar que mais tem tutoriais e diquinhas, tem vídeo de eu testando nessas dicas aí da internet, o que que funciona, o que que não funciona, o que que eu acho de cada uma, além do que tem muito conteúdo maravilhoso por lá também. E bora lá começar, eu já apliquei primer e base, porque não tem nada assim de uau, tem truques com relação a isso? Tem, mas nada que eu acho válido estar aqui nesse vídeo. E a primeira truque de maquiagem que eu aprendi nessa internet, que não é super novo, mas também não é velho, é usar um iluminador líquido pra poder corrigir a olheira. Gente, isso aqui foi maravilhoso, viralizou bastante aquele produto da Bruna Malheiros e eu quero muito ainda comprar aquele produto dela pra testar, mas, gente, dinheiro não cai do céu, né, não dá em árvore, infelizmente, então ainda não consegui comprar, mas tá na minha listinha aí, tá? Assim que der eu vou comprar pra mostrar pra vocês. E eu testei com vários iluminadores líquidos e cremosos que eu tenho e que eu mais gostei de usar, a gente, infelizmente, não vende aqui no Brasil, que é esse True Match Lume aqui da L'Oreal. E foi até bom porque esse produto tava um pouco encostado, e aí agora eu tô, assim, super usando ele, ainda mais porque não precisa de tanto produto, é um produto que rende muito, e aí agora eu tô colocando ele pra jogo, né, que ele tava bem encostado, um jeito de aproveitar. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, no meu dedo, e eu gosto de aplicar com esse dedo e esfumar um pouco com esse, tá? E o que que consiste? Que as partículas de brilho do iluminador vão refletir a luz e vai dar aquela camuflada na olheira, em vez do corretivo de corrigir e depois iluminar. E realmente, gente, funciona bem. Há algumas controvérsias, tá? Seguinte, aqui, tá vendo que eu tô com olheira? Mas eu não tô com muita olheira. Quem tem olheira super pigmentada, com fundo pigmentado, eu acho que vale muito a pena usar esse truque, sim, mas junto com o corretivo ou neutralizar com a sua base mesmo também, pra poder ajudar a dar uma cobertura extra aí. Porque depende muito do produto que você usa, né, o tanto que ele brilha, que ele vai refletir a luz e camuflar embaixo, com a pigmentação. Quanto maior for a pigmentação escura da sua olheira, mais necessário vai ser uma pigmentação maior aqui pra poder cobrir, tá? Ainda mais porque aqui a gente não usa aquele fundo de cores, né, aquele truque de anular com a cor oposta, né, do círculo cromático. Então vai mais na pigmentação mesmo do iluminador refletir a luz, ó. Então eu apliquei aqui, ó, com um dedo e esfumo com o outro. E vocês podem notar que eu tenho usado muito isso em vários outros tutoriais, eu super amei. Ainda mais pra minha olheira, assim, eu acho que não tem necessidade, sabe, de ficar usando os dois. Mesmo você usando um corretivo de camuflar e depois um de iluminar, eu achei essa dica maravilhosa. Porque realmente eu acho que traz o olhar aqui pra frente, deixa o olhar mais descansado e ajuda muito, sabe, a dar essa leveza aqui abaixo do olhar. Vou usar o corretivo depois, eu vou fazer um lado primeiro pra gente comparar, tá? Vou usar o Under Eye Corrector da Ruby Kisses. Ó, esse daqui eu vou aplicar aqui, ó, bem de boa. Esse corretivo ele é muito pigmentado, então não preciso de aplicar muito, né, em grande quantidade. Eu vou esfumar aqui com a esponjinha, ó. E ele é tão pigmentado que eu venho com o lado aqui que eu apliquei a base pra esfumar essas bordinhas aqui, pra não dar tamanha discrepância, ó. Pra ficar um degradê bem bonito. E olha só, gente, a diferença que dá. De um lado pro outro. Desse lado aqui eu vou aplicar só o corretivo de iluminar pra vocês verem a diferença que faz. E voa lá, amores. Olha aqui. Tá vendo que como eu não tenho tanta olheira, não é tão discrepante. Mas dá pra ver que aqui parece que o olho tá um pouco mais fundo aqui. Essa marcação aqui que eu tenho fica mais nítido do que desse lado, que ele reflete melhor a luz. Deixa aqui nos comentários abaixo o que vocês acham. Se vocês notam essa diferença. Porque eu noto super. E eu acho que, além disso, o iluminador embaixo ele ajuda o corretivo a ficar mais viçoso, sabe? Na pele. Próximo truque, eu acho que é assim, desde que eu aprendi esse truque, eu não sei se... Eu aprendi aqui no YouTube, aqui, ó. Nem tinha canal, eu acho. Que é o baking, gente. Essa técnica é tudo. Eu sigo usando firme e forte, porque ela é maravilhosa. Eu vou dar uma adaptação nesse vídeo, porque eu ganhei de brinde essa esponjinha aqui da Oceane, que eu não entendi esse tamanho GG dela. Mas eu gostei muito dessa ponta. Então eu vou aplicar aqui com esse... Com esse produto aqui. Então vai ser... Vamos ter um teste nesse vídeo de truques que eu tô mostrando aqui pra vocês, porque eu preciso, gente, testar essa esponjinha, porque tá sendo mais forte que eu. Eu juro pra vocês, gente, isso aqui é tamanho de corpo pra mim, porque eu não entendo o tamanho dessa esponja, mas enfim. Vou pegar aqui, vou usar meu pozinho da Bayou, que eu amo, ó. Vou pegar aqui só na pontinha, pra não correr o risco também de trazer esse pó demais pra baixo, ó. Tá vendo? Só na pontinha. Foi até mais o que eu queria, mas enfim. E vou aplicar esse excesso de produto na pele, mas que depois... E depois... Nossa! Fica tudo. Até mesmo porque pra você usar esse tipo de pó bem fininho, muita gente fica na dificuldade. Ai, será que eu apliquei que eu selei tudo? Com o baking você fica, assim, visível, né? Aonde que você aplicou ou não. E aí depois você tira esse excesso. Gente, eu acho que, assim, isso aqui dá uma diferença na durabilidade da make incrível. Principalmente pra garantir que perto das linhazinhas aqui tá bem selado, sabe? Porque... Se não, ao longo do dia tá aquela coisa super marcada, sabe? Perto das linhazinhas. Então eu acho essa dica do baking tudo. Gente, sabe o que eu gostei dessa esponjinha? Mesmo sendo grande, vou até ver se eu acho uma menor pra comprar. Bem pontudinha. Porque encaixa aqui, olha, pra selar perfeitamente. E é isso, olha, esse excesso de pó. Que a gente deixa um tempo aí assando. Gente, se você nunca ouviu essa técnica, tem um vídeo já específico aqui no canal. Vou deixar no box de informação aqui abaixo. Que eu explico o porquê dessa técnica, né? Qual que é o intuito. Por que aplicar em excesso. Né? Como que esse excesso, ele ajuda a parte do pó que tá em contato com a pele assentar melhor. E aí o ideal é esperar uns minutinhos pra aí depois sim varrer. Então, enquanto, né, eu deixo esse excesso de baking aqui, vamos para o próximo truque. Que assim, também é muito velho. E existe vários truques nesse sentido. E esse é um dos meus favoritos. que é usar o auxílio de um cartão pra poder fazer aquele esfumado aqui no cantinho mais marcado, sabe? E ficar reto, de fato. Te ajuda a dar aquele direcionamento, né? De qual sentido. E você pega aqui do... Da ponta do nariz até o fundo da sobrancelha e você tem esse sentido melhor. Gosto muito da fita. Vocês sabem que eu já usei a fita em várias técnicas. Mas eu só gosto de usar a fita mesmo quando eu vou fazer o olho antes da pele. Porque acaba tirando o produto sim, aí você tem que retocar. Então, nesse ponto, quando você já tá com a pele, e às vezes você vai fazer principalmente um esfumado mais tranquilo, que você só quer, sabe, aquele toque especial. Eu acho que o cartão é muito prático. Assim, você pega o cartão... E pronto, sabe? Eu acho ele bem mais prático. Vou fazer um esfumagem aqui com vocês. Hoje eu vou usar a Special Day. Vou vir com um pincelzinho A26 da Macrylan. E aí eu vou fazer uma misturinha aqui. Eu vou pegar esse tom e esse aqui. Vou pegar um mais escuro mesmo, porque eu quero que vocês vejam bem a diferença. Mas eu vou dar uma leve clareadinha, assim, só. Pra ajudar no fundo dele com essa cor. E aí, ó, eu tenho que ter certeza que tá bem encostado. Aqui essa dica é velha, mas ela é muito boa. Encosto sempre começando aqui, ó. Rente aos cílios, porque é onde eu quero que fique mais pigmentado. E vou puxando aqui pra fora, ó. Sentido do cartão mesmo. Aí, é sempre bom, ó. Tirei aqui, olha como é que fica marcado. Tiro o excesso aqui no dorso da mão pra eu esfumar também pra dentro, né? Porque eu quero que fique marcado só a lateral de fora. Tiro bem aqui o excesso na mão, sem segredo. Volto com o cartão. Mesma posição. Vejo que aqui, ó, tá bem marcado. Aí não preciso mais do cartão. Vou só esfumar aqui pra dentro, ó. E aí, agora que eu já tenho o traço, venho com o pincel chanfrado. Mesmo tom aqui, ó, de marrom, ó. E vou emendar esse esfumado aqui, ó, com cílios. Vem aqui na direção finalzinha dele, ó. Só aqui, ó, na lateral. Dando um acabamentozinho. Gente, essa dica é tudo. Volto, posso vir usando o mesmo pincel, só com a sujeirinha, pra também dar esse acabamento aqui embaixo, ó. E puxa aqui o esfumado, ó. Não, gente, essa dica do cartão é velha e muito boa. Olha isso. Você tem um esfumado gatinho na direção certa. Muito fácil. Fala se essa dica é velha, mas assim, continua sendo incrível. Agora sim, né, que já deu um tempinho, a gente varre o excesso, ó. E, gente, é incrível este baking na nossa vida. Ajuda a proteger, ó, igual eu apliquei um tom mais escuro. Se caiu aqui alguma sujeirinha, tá protegido pelo baking. Esse truque é maravilhoso. E bora pro próximo truque maravilhoso também, que eu super continuo usando, que é umedecer o pincel. Tanto pra aplicar sombra, cintilante, né, pra dar aquela intensificada, quanto pra aplicar o iluminador e deixar ele com efeito mais intenso, mais molhado. Tô usando esse aqui, ó, o da Better Me, Bruma Fixadora de Maquiagem. E vou vir aqui com um tom douradinho, esse aqui, o Yours, da paleta. E vou aplicar aqui, ó, no centro. Olha como é que já fica lindo, gente, dá um efeito molhado. Olha que efeito intenso. Volto aqui só com a sujeirinha do pincel pra dar aquele acabamentozinho aqui na nossa vida. Vou usar com iluminador também, ó. Vou umedecer aqui o da Nino. Vou vir com esse aqui da Natura, que eu acho que ele saiu de linha, gente. Mas é porque eu queria uma coisa mais memorizada mesmo. Eu acho que esse iluminador, pro dia, ele combina muito com o Gold Glow. E olha esse efeito, gente. Tá vendo? Meio molhado. Vou usar o iluminador do outro lado, com um pincel parecido, ó, da Real Techniques, sem umedecer pra vocês verem. A diferença é que dá. É bem nítido, né, gente? Na sombra, acho que eu nem preciso, né? Vou pegar aqui do outro lado, que tá sem umedecer, pra vocês verem também a diferença que dá. Até na quantidade, ó, que vem pro pincel. Quando ele tá úmido, ele parece que a sombra gruda mais no pincel. Eu acho que o iluminador no rosto dá mais diferença, mas ainda assim a gente consegue ver, ó. Como que esse lado fica um aspecto mais molhado, assim. O que vocês acham? Vocês veem a diferença? Eu acho que no iluminador todo mundo tá vendo, né? Na sombra é menos nítido. Até mesmo porque eu passei aqui mais leve, mas eu consigo um efeito muito mais intenso de sombra cintilante com o pincel molhado do que com ele seco, né? Próximo truque que eu aprendi nessa internet há tanto tempo atrás, há tanto tempo atrás, e eu continuo usando principalmente pra gravar vídeo, porque eu quero que tenha uma resistência à make, mas eu quero que seja mais fácil na hora de tirar, mesmo tendo cleansing oil, é aplicar uma máscara de cílios lavável primeiro e vir com uma prova d'água. Eu vou usar essa aqui da Marisade, ela é resistente à água. Por quê? Dentre das que eu tenho aqui à prova d'água, no momento eu tenho a igual essa, tá? Igualzinha. E eu gosto de usar aplicadores diferentes, tá? E máscaras diferentes pra o quê? Pra intensificar o volume, porque eu sou desprovida, gente, de cílios. Eu tenho poucos cílios e curtinhos, então eu preciso caprichar. E aí, ele é a mesma máscara de cílios, só que na versão à prova d'água. Inclusive, se eu tiver que escolher só uma máscara de cílios, é igual eu usei na viagem, a minha favorita do momento, é essa aqui. E ela tá acabando, eu tenho que comprar outra. Então eu vou usar, essa aqui é a minha favorita há tempos, só que eu prefiro máscara de cílios à prova d'água, principalmente porque agora temos 15 oil para ajudar a tirar a make, mas eu sei que tem gente que tem pavor de máscara à prova d'água, porque é difícil de tirar, né? E aí, você aplicar uma lavável por baixo, facilita muito na hora de tirar a máscara de cílios. E você vindo com uma prova d'água por cima, não fica 100% resistente, igual você aplicar só à prova d'água. Acho válido dizer isso. Mas você aumenta a resistência da máscara lavável, pra não borrar quando tá muito quente, e facilita muito na hora de tirar, porque a prova d'água, em vez dela grudar nos cílios, ela vai grudar na máscara lavável, entendeu? Eu não sei diretamente a química, como funciona isso, te explicar, mas eu faço isso há anos, e funciona muito, tá? Dá uma diferença. Então eu vou aplicar aqui a lavável primeiro. Novamente, eu não consigo, gente, eu preciso fazer assim, ó. Aí nem dá pra ver na câmera o que eu tô fazendo, né, pra aplicar a máscara de cílios. E como eu sou muito fã de misturar a máscara de cílios desde sempre, porque eu preciso, eu vejo diferença, eu gosto de um aplicador mais assim, com pelinhos, e um mais siliconadinho. Eu sempre tento fazer essa mistura, tá? Além de ser uma lavável e uma prova d'água, então são duas dicas em uma. Misturar máscara de cílios, tá vendo? Essa aqui, da Mari Saad, eu uso ela só nessa dica, usando por cima de outra máscara de cílios, porque eu já falei pra vocês, no meu cílios, que é curto e pouquinho, ela sozinha não faz nem cosquinha. Eu sinto que por cima de outra, ela até ajuda, faz um efeito legal, ó. E claro que isso é válido pros cílios inferiores. E enquanto eu vou aplicar a máscara de cílios deste lado aqui, vamos para a dica número 7, que é o melhor truque ever, que assim, mudou minha vida desde que eu aprendi, que é, sempre que você borrar qualquer coisa líquida, cremosa, né, você vai esperar secar. Igual aqui, ó, deixa eu dar um super zoom aqui pra vocês verem. Acontece com muita frequência comigo, ó. Tá vendo o borrãozinho aqui, de máscara de cílios? Se você pegar um cotonete, um pincel, a escovinha, né, que tem vários truques, tem vários truques pra você limpar isso. Com ele molhado, ele vai manchar, ele vai, ó, no formato que você fazer, ele vai manchar, vai se espalhar mais ainda. A melhor dica que funciona, que é incrível, é esperar secar. Deixa esse treco aqui quieto, tá? Deixa isso aqui quieto, enquanto eu vou passar máscara de cílios desse lado aqui. Vamos até ver aqui, nunca tive essa curiosidade. São 11h29, 11h30. Quanto tempo eu vou esperar pra secar? É relativo, né, gente? Depende do calor, da quantidade de produtos, isso é sempre relativo, eu sempre friso isso aqui. Amores, sete minutos depois, eu sei, gente, é, eu falo pra vocês que é um trabalho aqui com máscara de cílios, pra aparecer que eu tenho cílios, vocês não acreditam, venho com o cotonete. Gente, dá pra usar com a escovinha? Sim. Mas eu, sinceramente, eu prefiro com o cotonete, porque eu acho mais prático, e aí depois eu jogo fora, eu não tenho muito o que ficar preocupando, sabe? Ó, venho aqui, e já saiu, ó. Tá dando pra abrir? Não sei se for o que. Ó, e aí aqui, eu tenho que dar uma apoiadinha aqui, ó, pra eu enxergar, ó. Vem um pouco de produto junto? Vem, mas isso aí é, não sai tudo, não dá aquela mancha. Eu volto só com a sujeirinha do pincel, ó, sem nenhum produto extra, e dou aquela retocadinha, maravilhosa. ó, ó, aqui também, ó, só com a sujeirinha. Esse aqui nem precisa, ó, mas eu gosto pra garantir, sabe? Olha que coisa maravilhosa, a gente não precisa de sofrer. Rapidinho já, tchum, o cotonete está maravilhoso. E é isso, meus avores, esses são os truques que eu já aprendi nessa internet, que eu mais gostei, realmente uso no dia a dia, porque vocês veem vários vídeos de truques e dicas, coisas que a gente vai aprendendo e vai testando, coisa que a gente aprende e vai ficando pra trás, e esses são, assim, os que eu mais uso real. Prende dica, vai dica, vai truque, vai técnica que eu vou testando, moda vai e vem, e eu continuo usando muito, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quais truques da internet você quer que eu teste, ou que você já testou, você ama, você usa muito, tá? Conta aqui, que eu quero muito saber. Um beijo, e até o próximo vídeo.